Escreve Não, acabou, galera Ai sim, mano Oh, verdade, né, cara? Ah Da próxima, eu vou pedir pra isso, senão nunca, cara É, mano Olha assim, da próxima, é, mano Tenta me engancar aí, por favor, tá ligado? Deixa, 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 deixa Por favor, também tem que eu ia pegar Deixa, deixa, pinta Deixa, deixa, pinta Deixa, deixa, deixa Você já pegou um, pensa Porra! Porra! Tchau